Música Eu acho que solidariedade é você se importar com o outro, mesmo que o outro não se importe com você. Ser solidária é ver uma outra pessoa feliz, é uma palavra amiga, é uma ajuda, é um abraço, é um sorriso. Ó, pra mim é uma certeza na vida, que solidariedade é de dedicar-se ao outro. Às vezes as coisas são mais simples, às vezes um bom dia, um abraço, né, que realmente é o que está faltando hoje em dia, né. Às vezes uma palavra ela muda o mundo, não é verdade? Ela muda uma pessoa. Às vezes tem gente que precisa só de uma palavra pra mudar aquilo que ela está passando. Pra melhorar tem que ser solidário, tem que ser mais amigo um do outro, né. Ser solidário pra mim significa ter um estilo de vida, um estilo de vida que se contrapõe ao estilo de vida ser entrado no eco, nos interesses individualistas, nas conveniências pessoais e se abrir para o comunitário. Acho que a coisa mais importante do ser humano, né, de ser humano é o se importar, é o amor, é a solidariedade.